Música Não, 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 não. E aí Eu vou fazer eles. Então, eu vou filmar emhhh, wiá eu vou fazer esse video. Não, não pode me pedir. É pessoal, eu não vou pedir. Mas você só pode ir mais me salvar. Mas vocês estão dando tempo para lhe. Isso é esse vídeo para você. Você não pode fazer isso eu estou fazendo isso também? Vou fazer isso. É só o que eu vou fazer. Por favor? Me? Mula mo, mula mo. Há, aloo. Mula mo. Ainda guatayagala. Ainda guatayagala. Ainda guatayagala. Ee, oe. Uwagulich, uwa kampuni, uwa si. Ainda guatayagala. Ha, ni mwena mulibasili. Ainda guatayagala. Gula sasê, mwena indiquote, yado gigu kese, mwena mulibasili wabatambiati siwe miki. Ainda guatayagala. Ato na guatayagala, amarela mulibasili. E, Angel, o que você quer dizer? Amém. O quê? Pai não vai enviar você. Você está em casa? Eu achei, está em casa. Tem que fazer isso. Isso é практически tudo. Não vai enviar você. Você quer dizer isso? Você quer dizer isso. O que você pode fazer? advisos quantos a a a a a com o E aí Agora, o que você precisa fazer a minha vida? Eu não sei se ele. Eu não sei se ele, ele vai lá e não é o que você precisa. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele. Eu não sei se ele, eu não sei se ele vai lá, eu não sei se ele. ...